E seguindo aqui, um dia após o Congresso aprovar o relatório que tira funções do Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva disse que o Brasil está atravessando um momento difícil. Marina fez as declarações durante a cerimônia de posse do novo presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Vamos ouvir. Nós estamos vivendo um momento difícil, está difícil para todo mundo. Esse é o momento das árvores fortes se colocarem na frente para proteger o que é essencial. E ontem foi um dia de derrota para o governo em várias frentes quanto o tema é meio ambiente. Eu não sei se foi bem para o governo ou se foi para a Marina, a gente já vai explicar para vocês. Mas vamos ver na tela um resumo do que aconteceu. Na medida provisória de reestruturação dos ministérios, houve mudanças na estrutura de duas pastas, meio ambiente e povos indígenas. Meio ambiente que deve ficar sem o Cadastro Ambiental Rural e sem a Agência Nacional das Águas e povos indígenas que perde a competência de demarcação de terras indígenas. Mais tarde, o Congresso deu mais recados. Os deputados aprovaram uma medida provisória que altera a lei da Mata Atlântica e que era do governo Bolsonaro. As mudanças enfraquecem a proteção ao bioma e tinham sido suprimidas pelo Senado, mas em uma reviravolta a Câmara incluiu novamente essas medidas. Em outra derrota, a Câmara ainda aprovou um requerimento para tramitar em urgência o projeto de lei do marco temporal. Com isso, a proposta não passa pelas comissões e já deve ir para a votação em plenário. Explicando para vocês o que é o marco temporal, é uma discussão que estabelece a partir de quando se pode demarcar terras indígenas. A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, foi às redes sociais e repudiou o que chamou de um desmonte das pastas de meio ambiente e povos indígenas. Sobre a aprovação da urgência do projeto do marco temporal, a ministra escreveu, abre aspas, O marco temporal é um genocídio legislado, uma teoria que inverte toda a história do Brasil, um projeto de lei que atenta contra a Constituição brasileira, um atentado aos direitos dos povos indígenas, um ataque à nossa maior possibilidade de enfrentamento da crise climática às terras indígenas. Depois da aprovação do relatório, que prevê a reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, foi a vez das ONGs protestarem. O Observatório do Clima fez críticas ao Congresso e ao governo Lula. Nas redes sociais, o observatório escreveu, abre aspas, Uma referência aí, mais do que clara, a expressão de Ricardo Salles no governo Jair Bolsonaro, naquela famosa reunião, que foi filmada e que o vídeo acabou vazando, em que ele fala sobre as normas ambientais que ele queria flexibilizar, vamos passar a boiada. Quando eu mencionei, né, Bia, derrota do governo ou da Marina, você riu. É, porque eu acho que está claro, né, Raquel, que é uma derrota da Marina, até porque o governo acabou cedendo na articulação política, aí quando estava em debate a questão sobre a MP aí de reorganização dos ministérios, né. E essa reorganização desidrata as políticas ambientais e de proteção aos povos indígenas, portanto, há uma clara derrota para a Marina Silva com o aval do presidente Lula. Ela segue, parece resiliente aí, quando ela fala, faz esse discurso, né. Eu vi uma imagem dela que foi publicada, um vídeo publicado pela jornalista Marina Dias, até dela se encontrando com o Lula, primeiro encontro depois disso, num evento no Itamaraty, um encontro meio frio, ela chama a colega ministra Aniele Franco para tirar foto junto com ela, ao lado do Lula, né, ou seja, não fica muito à vontade com o presidente, mas, de fato, ele abriu o caminho para que essa derrota à Marina acontecesse. E aí, isso me lembra um pouco, traz algumas semelhanças com algo que aconteceu nos Estados Unidos também, que a gente vê o governo, de certa maneira, abrindo mão de promessas da área ambiental em troca de blindar ou de conseguir aprovar questões econômicas. Então, a gente viu uma vitória expressiva do governo no Congresso essa semana, com o arcabouço fiscal, e no dia seguinte, essa derrota, que não é bem uma derrota para o governo. Quando a gente pensa no governo Biden, ele também se comprometeu, e tem um discurso que, em alguns momentos, foi copiado até pelo Lula na campanha, aí de quem entende, de certa maneira, que a questão econômica anda junto com a pauta ambiental, os dois trazem isso para o discurso deles. Mas o Biden, recentemente, teve que abrir mão de intensificar o afastamento dos Estados Unidos do uso de combustíveis fósseis, seja por influência geopolítica, para poder exportar gás natural para a Europa e diminuir a influência do Putin e da Rússia, seja por questões econômicas de política energética de preços também. Então, apesar de ter conseguido vitórias lá nesse campo, abriu mão de outras em troca do que seria mais importante, que seria o andamento de pautas econômicas, que é um pouco o que eu vejo também acontecendo aqui nesta semana. Tainá, será que o Lula estava magoado com a decisão do Ibama? Será que o Planalto estava aborrecido? Será que tinha alguma aresta aí, preferiu falar, olha, Marina, tão se vira? Eu acho que tem dois pontos. Sim, a informação que eu tenho é que essa decisão do Ibama foi uma surpresa. É, e lembrando vocês, né, a decisão do Ibama de proibir a exploração de petróleo na foz do Amazonas. É, quando eu conversava com o ministro Palaciano sobre esse assunto, logo quando ele surgiu, senti um certo incômodo na fala dele, quando ele fala, é, não pegou bem, né, foi uma surpresa a decisão do Ibama. Então, sim, houve isso, mas tem um outro lado, que é a necessidade que o governo federal está tendo de atender o Congresso Nacional, né. Então, eu não vejo muita saída agora, Raquel, para atender completamente ou para tentar desmobilizar por inteiro o que foi feito nessa MP que desestruturou o Ministério da Marina Silva. Não vejo muita saída. Ontem eu conversava com gente que a gente trouxe aqui o bastidor de muitas reclamações, sobretudo, né, o Centrão ali reclamando da inabilidade da Marina, de tudo que a gente trata aqui como inflexibilidade em alguns pontos, mas também da falta de trato, de não receber os congressistas e tal. Muito disso já vinha ali nos bastidores, né, essa cama já estava sendo feita ali no Congresso Nacional. E aí me chamou a atenção uma frase dessa fonte que foi é, o governo vai ter que escolher, né, ou tem, ou garante a base, ou é o Congresso ou é a Marina. E lembrando vocês que essa desidratação do Ministério do Meio Ambiente você viu primeiro aqui no Arena, dias atrás. E aí